Música Oi gente, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games É rapaziada, o canal LW Games aí fazendo uma série especial aí De gameplays aqui agora e uma viagem bem bacana E atendendo o pedido do nosso inscrito e amigo Jefferson Souza Homenageando ele aí, o filho Matheus, é rapaziada Então estamos aqui no Eurotruck Simulator Eurotruck Simulator, na sua versão .36 oficial, tá galera? Estamos já na .36 oficial, né? Estamos no mapa EAA Né galera? Então vamos relembrar o que que aconteceu aí O que que estamos fazendo na verdade aqui O que que acontece galera? É, deixa eu diminuir aqui Nós Estamos atendendo o pedido do nosso amigo Jefferson Souza Nosso inscrito aí, companheiro aí Ele pediu uma viagem saindo de Feira de Santana Aqui na Bahia Ok galera? Até a cidade de Uberaba Aqui em Minas Gerais Ok? Então o que que acontece? Como a gente não conseguiu uma viagem direta Né? Pegar uma carga lá Feira de Santana Pra ir lá direto a Uberaba Nós estamos pegando cargas ao longo do trecho Já marquei o trecho, ó O trecho tá marcado Ok? Nós já rodamos aí De Feira de Santana Até Vitória da Conquista Então agora Nossa, tá faltando 1.044 km pra chegar em Vitória Ai que Vitória Pra chegar em Uberaba, galera Desculpa aí Falei Vitória, mas é Uberaba Pra chegar em Uberaba, Minas Gerais Então A gente tá aqui no hotel Eu parei pra descansar, né gente? Eu lembrei que eu deixei a carga ontem de noite Na última viagem E depois vim pra um hotel Estacionando no hotel Agora Já amanheceu o dia Ó, tem 147 paradas aqui Que legal, rapaz Boa viagem Aí eu fazer besteira, ó Ligando o caminhão Se ele tá lá, né? Esse é o Lauro doido Então, galera Tá amanhecendo o dia Por volta de 6 horas da manhã, ó A gente vai tá saindo agora Aqui do hotel Eu vou lá buscar o caminhão E a gente vai tá dando aquele olhar Que bonitinho O amanhecido dia, galera Ele tá começando a amanhecer Aí, ó Meu caminhão tá aqui Eu deixei o Reboque aqui E parei o caminhão no estacionamento Né, galera? A gente vai Já acertei no hotel Ali a estadia A minha diária Já tá Ter noite, no caso, né? Passei a noite aí E Aí meu reboque Que bacana, hein? Vou pegar o nosso caminhãozinho aqui E Nós vamos aí Agora eu vou ligar o caminhão, né, Lauro? É isso aí, hein? Pegar o nosso reboque A gente vai Tá buscando aí Uma carga É Rumo ao nosso destino, né, galera? Nossa Temos que pegar essa carga Ao nosso destino Olha que bacana A gente tá tentando fazer O mais simulado possível, galera O mais simulado possível, hein? Deixa eu buscar Meu reboque aqui, né, galera? Porque senão Não tem nem como eu trabalhar Opa, subi no meio final Aí Vamo lá, galera Vamo buscar aí Uma carga A gente acha uma carga bacana aí Vire à esquerda Olha aquela empresa lá na frente, ó Levando, nós estamos no MAPA, galera MAPA, lançamento Dia 6, aí Né? Hoje é dia 5 Tô gravando a segunda parte aí Dia 6 No dia 6 Eu faço a última parte aí A última parte Dessa viagem Se Deus quiser Vamo ser só 3 partes Vamo ver Tomara que vai ser só 3 partes Né, galera? Continuem à esquerda E depois Vire à esquerda Tomara que existem só 3 partes Pra gente estar fazendo Essa viagem bacana Vire à esquerda Só que eu vou à direita, meu bem Que eu vou pegar a carga Ali naquela empresa Então são 6 horas e 30 minutos Aqui no jogo Né, galera? A gente vai fazendo O mais simulado possível Gente, aproveitando o incêndio aí Já dando notícia Pra quem curte aí Minhas gameplays aí, galera Já saiu a versão Do Trucks MP Pra versão 1.36 Beleza? Esqueça isso Eu encontro uma nova roda Vamos ver se a gente acha Uma carga bacana aqui Bom Vamos encontrar uma nova roda Daqui a pouco, chefe Fernanda Com isso a gente acha uma carga Aqui rumo ao nosso destino Que é Sentido aí Descendo aqui Pra Uberaba Né É, isso aqui desceu demais Né É, Praubá Pra Uberaba É, vamos pegar Praubá Que a gente para Quanto quilômetros são? 773 Vai sair um pouquinho Da rota, né Galera Vai sair da rota, né Porque A gente quer descer pra cá Né Cadê aqui Onde a gente tá Uberaba Deixa eu achar Uberaba Aqui É que Uberaba tá aqui É, não sai tanto assim não, né galera Vamos pegar essa mesmo Não sai tanto da rota não Ou vamos na outra empresa Vamos na outra empresa Na frente Vamos procurar uma carga Galera Vou fazer o seguinte galera Eu vou achar a carga E já volto Beleza? Aí já volto aí Pra não ficar muito grande também O vídeo aí, né galera Então Vou só procurar a carga E já volto E aí galera Voltamos aqui Nós já achamos aqui Uma carga bacana demais Vamos aqui Carregando agora Nesse exato momento Vou deixar carregar ali Né Então nós estamos pegando aí Vamos ver pra onde a gente vai agora galera Então nós só pegamos mais Agora tubos quadrados Nós vamos sair de Vitória da Conquista E vamos até Montes Claros Nesta viagem Viu galera Então Montes Claros Já tá chegando aí Vem Já tá chegando em Minas Nós já estamos em Minas Olha que beleza Beleza? Então vamos lá Estamos em só uns 403 quilômetros Então pra gente terminar esse vídeo Vai ficar bem bacana, né Então vamos lá Segunda viagem aí galera Espero que vocês curtam aí Vire à direita Vire aí Esqueça isso Só pra mim Opa A Laura bateu na placa Esqueceu de botar a câmera Acabei de reconhecer esse pedaço aqui galera Prepare-se para girar as duas Vire à direita Vire à direita Vamos lá Passear né galera Continuem à esquerda E depois Então nós vamos aí Até Montes Claros galera Aí Jefferson Souza Meu querido amigo Tá mandando pra você Pro seu filho Matheus Aí ó Segunda parte da sua viagem Rapaz Olha lá Espero que vocês curtam aí Meçam aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Prepara o chefe Fernanda 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 Uma das maiores Prepara o chefe Fernanda 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 Prepara o chefe Fernanda